O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Obrigado. É dado o apito inicial, o jogo começa. A posição é boa. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar a bola, senão você vai ser expulso. Mandou a bola ali pela esquerda. Passe pra frente. Juninho. Mandou a bola pro ataque. Claudinho. Léo Duarte. Bruno Alves. Ele tava esperto no lance, hein? Juninho. Éder. Marlon. E ainda no 0 a 0. Metida de bola ali pro companheiro. E ele recebe em boa posição na ponta. Desvio na zaga. É escanteio. Não sei quem foi que tocou por último ali, mas o juiz acabou marcando outro escanteio. recebeu a bola. Juninho. E agora, o que é que eu faço? Jogou. Quase meia hora de jogo. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Deixou o marcador da saudade. A metida de bola. O chute. Gol. Essa aí, até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Um belo gol. Grande jogado de um cara que sabe exotar. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão. A batida! Bela conclusão. Bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. O assistente levantou a bandeira, hein? Meteu o bico nela, o goleiro. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Juninho. Fez o lançamento pra frente. Lá vem o tiro. Fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse hit para até o final. Quero ver se vão manter esse hit para o Chico Lutero. Tá 1 a 0 até aqui. Segundo tempo promete. Já começou o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo. E claro, para você que está em casa assistindo. Juninho. Vai meter. Mandou a bomba! Vem o passe. Passe pelo alto. Lançamento por entra defesa. Uma boa chance por ali. Vem a batida. Gol! 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 E a coisa só melhora para eles. Um gol maravilhoso. Um abraço de aplausos. Pode ver um milhão de vezes que golaço que joga de individual fantástico. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sem não. Olha ela lá dentro. Olha ela lá dentro. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Saiu ali na lateral. Benítez. Benítez. Chegou bem. Recuperou a bola. Claudinho. Tentou a mentira de bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou. Opa! Que presente. Chegou! De cabeça! Para fora. Ele foi um pouquinho afobado, né Milton? Talvez não fosse o caso de tentar o gol dali. Decidiu jogar pela ponta. Bola enfiada entre a marcação. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Léo Duarte. Tentou o passe. Foi para o meio da área. E ele aparece para o corte. Procurou alguém ali na frente. Marlon. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O futebol não tem segredo. Jogaram bem e ganharam. Algum comentário sobre a partida de hoje? O futebol, Milton. Como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou. Ponto final. Pronto. Falei. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.